O ensino religioso no Brasil, você acha que ele deve existir nas escolas da rede pública? Quais religiões devem ser ensinadas então? Um acordo entre o governo brasileiro e o Vaticano acendeu essa discussão e desagradou a muita gente. Acompanhe. Será que o ensino religioso pode mudar a maneira de encarar as religiões? Shaban, o agente de viagens egípcio, acredita ter sido discriminado em uma embaixada por ser muçulmano. Na tentativa de viajar para outros países com amigos, ele foi barrado. Os companheiros de viagem, que são de uma outra religião... Foi feito na hora, sistema. O computador deu o visto para eles. Agora comigo não. Mandei tudo. Documento da escritura da minha casa aqui. Documento da minha empresa. Extrato bancário. Mandei tudo. Porque eu viajei muito. Até para os Estados Unidos, viajei na Europa. E mesmo assim, até agora a viagem já passou. E até agora eles não deram a resposta. Se houve discriminação, não se sabe. Fato é que, de acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, os muçulmanos sofrem ataques com frequência no Brasil. A sociedade beneficente muçulmana, que é do Rio de Janeiro, chegou a preparar um dossiê de denúncias com dados de internet, uma série de sites bastante violentos em relação à comunidade islâmica. Você tem episódios no Rio de Janeiro, em São Paulo, em colégios de crianças, por conta das vestes islâmicas, que sofreram agressão, sofreram violência. E isso, para mim, é o ponto mais sério. Eu acho que o espaço da escola é um espaço que a sociedade tem que brigar para que isso não ocorra. A escola, um espaço de diversidade, recentemente um acordo entre o governo do Brasil e o Vaticano, que envolve o ensino do catolicismo, nas instituições de educação brasileiras, incomodou os não católicos. Quebrou uma regra nossa de mais de 120 anos, porque o Brasil não tinha concordado com Roma. O que se coloca, então? Se a escola é pública e eu não sou obrigado, primeiro. Segundo, o ensino religioso, ele deve ser facultativo, como está escrito, mas não de uma confissão religiosa. Este advogado se posiciona contra o acordo. Imagine uma escola contra professor, um pastor. E aí esse pastor vai dar aula de Bíblia. Aí é o Estado que está pagando esse pastor. Ou seja, sou eu, é você com nossos impostos, que estamos pagando para alguém para pagar a sua fé. Vamos separar as coisas. Você tem direito para pagar a sua fé, mas eu não vou pagar para você fazer isso. Gilberto Garcia representou o Instituto de Advogados Brasileiros na audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre Ensino Religioso no Brasil, convocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele, o relator da Adi 4.439, em que a Procuradoria-Geral da República questiona o artigo 11 do acordo entre o Brasil e a Santa Sé e dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, parágrafos 1º e 2º do artigo 33 da Lei 9.394, de 1996. Na audiência pública, o IAB colocou o ponto de vista da entidade. Sustentamos que deve ter ensino, porque a Constituição diz que tem que ter. Tem que ser facultativo, mas ele não pode ser confessional, ele não pode ser de uma religião específica. Ele tem que ser um ensino onde se fale das religiões, se mostre a importância dela. E foram 31 entidades representativas de diversos segmentos. Elas puderam apresentar posições durante a audiência pública. A maioria delas se colocou a favor de um ensino religioso apenas no contexto histórico e multiconfessional. Sem posição doutrinária. Robson Ribeiro, um brasileiro de 28 anos, também é contra a prevalência das religiões. Mas por um outro motivo, ele não crê em nenhuma delas. Do meu ponto de vista, a grande maioria tenta preencher um vazio. E procurando a religião, nesse Deus, numa salvação, numa vida, após a morte, num paraíso. Porque a vida do ser humano também não é tão fácil. Robson é um estudioso, gosta da ciência e se declara ateu. Mas não tomou essa decisão do nada. Filho de uma fiel católica, a dona Marina, ele foi batizado na religião cristã. E buscou respostas em algumas outras crenças. Eu já passei por diversas religiões, até se descobrir. Fui criado dentro da igreja católica. A minha mãe é católica. Aí depois passei pela igreja evangélica, depois pelo espiritismo, budismo. Mas nenhuma me fez crer, sempre me houve a dúvida se realmente existia ou não. E pra mim, hoje, com certeza não existe. Eu acredito na ciência. A coragem de Robson escancarou a intolerância no ambiente de trabalho. No antigo emprego, o técnico de necropsia pediu que alguns colegas não ouvissem os hinos da igreja em volume tão alto no celular, durante o intervalo de descanso. A gente está durante a madrugada e muitos querem tirar esse horário para descanso. Aí a partir desse momento que eu falei que não tinha crença e que tinha que haver o respeito, aí começou a perseguição dentro da empresa até que conseguiram a minha demissão. Também perseguida no trabalho, Angela chegou a perder o emprego no serviço público em Brasília. Segundo ela, por causa da opção religiosa. Ela é a Adventista do Sétimo Dia, religião que você já conheceu na primeira reportagem do Repórter Justiça. Os Adventistas não trabalham aos sábados. Chegou um momento que a gente tinha que fazer um treinamento, uma reciclagem. E esse treinamento, ele ocupava o sábado inteiro e o domingo todo. E eu conversando com a minha chefe, minha superior, eu dizia, Dona Claudina, me bota todos os domingos para treinar, eu não me importo. Não pode, três, quatro. A equipe era fim de semana. Você tem que fazer o fim de semana. E ela me disse, a única coisa que eu vou fazer com você é te colocar na última turma. Até lá você pensa, vai no seu pastor, pede uma autorização para que ele autorize você a fazer a reciclagem, o treinamento no final de semana. Dona Claudina não é questão de pastor, é questão de consciência. Eu sou consciente que o dia para mim é sagrado. Chegou a última turma, estava meu nome lá. Cheguei, Dona Claudina, não tem como. Então eu lamento, vou te levar para o diretor e, lamentavelmente, ele vai ter que assinar a sua demissão. No próximo bloco, o caso da criança apedrejada ao sair de um terreiro de candomblé. O que pode ser feito para que as religiões e os fiéis possam conviver em paz? Daqui a pouco, no Repórter Justiça.